Muito bom. Gente, então, boa tarde a todos e todas. A gente está aqui agora dando início à nossa semana do IEA, do Instituto de Educação de Angra dos Reis. Eu sou José Renato, Santana Porto. Muitos aqui que não me conhecem ainda, a gente está nesse período remoto e estamos com uma distância não usual entre os professores e estudantes. Nosso Instituto sempre foi marcado por uma relação muito próxima. A Semana do IEA era sempre um movimento de maior união ainda, da nossa comunidade acadêmica. Ele não vai deixar de ser, mas vai ser, por enquanto, pelas vias virtuais. Estou atualmente na direção do Instituto e a gente está dando início aqui hoje à nossa programação da Semana do IEA. A ideia é que hoje a gente traga algumas falas das representações dos departamentos e da direção e faça uma abertura oficial da Semana do IEA. Para quem não sabe, para quem está chegando agora no Instituto, anualmente a gente faz esse evento. Normalmente ele tem até um período maior de realização, de uma semana. Esse ano vão ser três dias, como a gente vai mostrar na programação logo adiante. vão ser três dias, cada curso está tomando conta de um dia, construir uma programação específica para cada um desses dias. E hoje aqui a gente vai falar um pouco dessa trajetória da Semana do Instituto, apresentar a programação e é um pouco isso. A gente tem aqui hoje, para me acompanhar aqui nessa fala institucional, a Renata Lopes, que é vice-diretora do Instituto, o André Rodrigues, que é chefe do Departamento de Geografia e Políticas Públicas, e a Maína Bertanha, que é chefe do Departamento de Educação. Então, a ideia é que a gente faça aqui um ambiente de conversa, assim, de abertura da semana. Vou voltar a falar mais um pouco, posso ficar responsável de passar aqui um pouco depois dessas falas introdutórias a programação do Instituto. Mas acho importante, antes de passar para a Renata, André e Maína, registrar aqui a importância da gente estar fazendo esse evento, estar mantendo essa tradição, mesmo num contexto de ensino de atividades virtuais, que a gente já está há mais de um ano, todo mundo bastante esgotado, mas a importância da gente se conectar, estabelecer com as nossas tradições mesmo. A Semana do IAR, como eu disse, é um momento sempre muito importante da gente construir e reconstruir o Instituto, um ambiente de interação entre professores, estudantes, a comunidade mais ampliada, que sempre também acompanha as atividades que a gente promove ao vivo, presencialmente, as atividades são abertas, assim como a gente vai mostrar na programação, continua com esse espírito. A Semana do IAR é também um ambiente muito propício para a gente divulgar resultados de pesquisa, fazer comunicações sobre pesquisas em andamento, é também um ambiente em que a gente vai apresentar algumas questões relacionadas aos trabalhos de extensão que são conduzidos pelos professores do Instituto, para quem está chegando agora na universidade ou para quem não é da universidade e está ouvindo um pouco a gente falar, é importante a gente salientar que o trabalho da universidade pública, o nosso trabalho na universidade, ele se assenta num tripé, no chamado tripé de ensino, pesquisa e extensão. Então, para além das aulas, da formação propriamente dita, em sala de aula e também fora dela, os professores e os estudantes da universidade pública, como é o nosso caso aqui no IAR, na UF aqui em Angra, conduzem trabalhos de pesquisa nos mais variados temas e de extensão universitária, que é a universidade dialogando com a comunidade do seu entorno ou a sociedade mais ampla, levando a produção de conhecimento acadêmico, ela não fica restrita à universidade, ela se estende nesse sentido da extensão para a sociedade na qual ela está inserida. Então, a Semana do IAR é também esse espaço para as pessoas conhecerem um pouco mais a dinâmica de funcionamento da universidade pública nas suas expressões de ensino, de pesquisa e de extensão. Aqui no Instituto de Educação de Angra do Seis, nós temos três cursos, o curso de Pedagogia, o curso de Políticas Públicas e o curso de Geografia. Somos, atualmente, cerca de 50 professores e professoras, e temos áreas de pesquisa muito variadas, convido a todos e todas a navegarem pelos nossos sites, pelos sites dos grupos de pesquisa, as comunicações que estão no site do Instituto, e acompanhar também, assim, mais recentemente, a gente tem entrado nas lives, nas redes sociais, o nosso canal em que vai, o canal IAR Eventos, que vai receber parte dessa nossa Semana do IAR, é também um espaço de ambientalização de quem está chegando agora na universidade, ou mesmo quem já está conosco há um tempo, para conhecer e acompanhar esses trabalhos de pesquisa e extensão dos docentes da casa. No mais, reiterar isso, assim, que é um trabalho interdisciplinar, nos nossos três cursos, vários diálogos muito interessantes são estabelecidos nesses ambientes em que a gente faz esses eventos, como a Semana do IAR, como a Agenda Acadêmica e outros eventos que a gente costuma realizar aqui no IAR. Então, no mais, saudar a todos e todas, ressaltar mais uma vez a importância da gente estar ativo nesse momento difícil, nos mantendo conectados, mantendo engajamento e envolvimento da nossa comunidade acadêmica e, na medida do possível, mantendo também o diálogo com a sociedade de Angra dos Reis e do território onde a gente está inserido. Então, vou passar a palavra agora para a Renata Lopes, que é vice-diretora e que vai aqui fazer uma fala de boas-vindas a todos e todas também. E só dizer também que eu vou colocar aqui no chat o link para certificados. Todas as atividades, elas vão emitir certificados, é um formulário do Google que para quem quiser preencher e depois, posteriormente, ao final do evento, vai receber certificado de todas as atividades que participaram. Renata. Boa tarde, gente. Muito bom estar aqui com vocês em mais uma semana do IEAR, né? Bom demais a gente retomar essas atividades. A gente está nesse espaço que é um espaço sempre tão rico para debate, para as reflexões, para as aprendizagens. como o Zé falou, a gente sente muito por ser, nesse momento, do jeito que é possível, né? Do jeito que é o seguro, por ser remoto, mas... E a gente sente porque faz muita falta, né? A gente estava aqui antes de começar a gravação, nessa conversa inicial, falando da saudade que a gente tem de estar perto, de estar junto, de ver os rostos de cada um, né? de estar nesses espaços também, porque a semana do IEAR, além de ser um evento acadêmico, além de ser um espaço para reflexão, para debate, é sempre também um espaço de interação, de atividades culturais, um momento de encontro importante entre os três cursos. Então, eu acho que esse ensino remoto, ele traz certamente perdas, né? Eu acho que ninguém aqui considera que não, mas é o possível nesse momento, mas eu sinto muito que a perda maior não é tanto em relação ao conteúdo, às disciplinas, ao currículo, mas é muito dessa coisa dos corredores, das trocas, né? Da gente poder sentir essa universidade que é tão viva, né? Mas sentir ela acontecendo ali nesse nosso cotidiano. Ainda assim, é um grande prazer estar aqui nessa semana remota, do IEAR remota, né? Porque a gente está com uma programação maravilhosa, com um monte de temas, como sempre, né? São temas sempre relevantes, não só do ponto de vista acadêmico, mas do ponto de vista social, político, né? De reflexão sobre a cidade, o país, a sociedade. Então, nesse ano, a gente vai ter alguns temas como Estado e gestão, violência contra adolescente, educação na pandemia, a base nacional comum para a formação de professores, migração. então, um evento aí que vai possibilitar com que a gente aprenda bastante das nossas áreas e de outras, e também que a gente possa trocar sobre isso, e que a gente possa pensar no nosso lugar, né? O quanto a universidade pode contribuir nessas discussões, ou pode contribuir para a comunidade acadêmica, e não só acadêmica, né? Para a sociedade como um todo, num momento que é um momento tão desafiador, para falar o mínimo, né? Mas um momento tão duro que a gente está vivendo, e que, então, a responsabilidade da universidade fica ainda maior, né? Da universidade, da gente, da gente aqui junto. Então, a gente precisa desses espaços para a gente se fortalecer, para a gente refletir, para a gente pensar na nossa atuação junto. E eu fiquei pensando um pouco aqui na fala do Zé, né? Que é isso mesmo, né? Desse tripé da universidade como pesquisa, ensino, extensão, mas estava me lembrando que outro dia eu vi uma professora, que eu não vou me lembrar o nome, da Universidade Federal de Goiás, com uma fala muito interessante, que ela falava assim, no Brasil, além de ensino, pesquisa e extensão, a universidade tem um outro pé, que é a assistência estudantil. A gente está num país muito desigual, e não dá para a gente falar de uma universidade que não pense em inclusão. E eu acho que o IEAR tem muito disso. A UF como um todo, mas o IEAR tem essa preocupação muito grande, ainda que nem sempre a gente consiga, mas a gente está nessa luta, nessa batalha, sempre. Então, acho que é bom a gente lembrar disso aqui também. Então, uma ótima semana para vocês, para todos nós. Muito bom, Renata. Ótima lembrança, assim, esse nosso enfoque, não é à toa que a gente está com uma moradia estudantil como uma das prioridades institucionais nossas, que é a discussão da permanência estudantil fundamental, no nosso enfoque. André, vou passar para você e depois para a Maína. Boa tarde, boa tarde, Zé. Boa tarde aos meus colegas e minhas colegas, Renata, Luciana, Priscila, Silmara, Andrés, Micael. Boa tarde às alunas e alunos. Uma alegria estar aqui nessa mesa de abertura da Semana do IAA. Acho que Zé e Renata já falaram muito do espírito da semana. Eu acho que é uma grande oportunidade da gente ver um pouquinho, um fragmento da diversidade de temas e reflexões que a gente trabalha no nosso instituto. Eu acho que é uma amostra bastante significativa da quantidade de questões e da diversidade de questões que o nosso instituto trabalha e aborda. São muitas frentes de pesquisa, de intervenção, de participação, de construção de novos horizontes e de manutenção de alguns horizontes que também estão em disputa. Então, acho que é um momento muito, muito difícil, um momento de luto, momento de dor que nós todos estamos atravessando e acho que nesses momentos é bom a gente importante quando a gente consegue demonstrar que estamos vivos, que o instituto segue de pé, segue funcionando, que a gente tem uma produção rica e ativa que tem sido desenvolvida mesmo diante do contexto tão difícil que a gente tem atravessado. acho que é um convite para alunos e alunas conhecerem e participarem também das nossas pesquisas e das nossas atividades de extensão que justamente abordam temáticas que são muito importantes para a região de Angra dos Reis, mas não só, tem alguns temas que são temas nacionais que a gente aborda, tem algumas questões bem amplas que essas discussões trazem e de certa forma a gente sempre pensa muito questões amplas a partir do contexto da Bahia da Ilha Grande, acho que isso é uma grande contribuição também. Então, acho que todos podem ir lá e olhar a programação do site do Instituto, tem lá, os links vão saindo aos poucos, para as atividades de hoje os links já estão disponíveis, acho muito, muito positivo que a gente esteja colocando essas atividades depois no YouTube e tem também algumas transmissões que vão acontecer ao vivo, assim, a gente também amplia um pouquinho o alcance das nossas atividades, acho que isso é muito bem-vindo, acho que vai ser uma semana muito interessante de discussões, de debates, de reflexões, então acho que é um momento muito oportuno para estudantes e estudantes, mesmo diante do contexto remoto, eu costumo falar para os alunos em sala de aula que o ambiente remoto está para o ambiente presencial, assim como o chope de vinho está para o chope e para o vinho, quebra o galho, às vezes, é aquela coisa, mas dentro do momento que a gente está é o que é possível fazer e eu acho que é uma grande coisa a gente manter e fazer e desenvolver essas atividades diante desse contexto, mostrando que o nosso instituto tem produção de alta qualidade que toca em temas de grande relevância, então é isso, fica o convite e a saudação para os meus colegas que estão aqui, para os estudantes e para os estudantes que estão aí também que vão assistir a semana ao longo dos próximos dias. Obrigado. Muito bom, André, ótimo. Maína. Oi, gente, boa tarde. Como eu disse a vocês, eu estou com um batuque aqui, podia ser um batuque melhor, mas eu estou com um batuque aqui em casa. Queria agradecer o convite de estar aqui nesse comecinho da semana do IAR com vocês e parabenizar a toda a organização que foi feita com essa diversidade, como vocês já disseram, Zé disse, Renata, André, de diversidade de atividades muito importantes e o que eu tenho a dizer a vocês é que aproveitem, aproveitem da melhor forma possível e aproveitem participando ativamente. Eu sei que a modalidade remota ela às vezes nos impede um pouco de sentir a vontade nessa modalidade, mas aproveitem que as palestras estão com temas interessantes, os convidados são muito interessantes também, aproveitem participando, contribuindo com a opinião de vocês, as reflexões de vocês, que eu acho que isso é mais importante. O que a gente tenta resgatar no ensino remoto é algo que foi tão precioso tirar do nosso que é no presencial que é a troca. então tentem fazer isso também no remoto, da melhor forma possível de como vocês se sentem à vontade, mas tentem participar, que eu acho que isso é o mais importante para a gente, é isso que a gente sente falta também, da participação de vocês ativa nesse processo. E agradeço e desejo uma boa semana para todos, tá bom? Vou desligar aqui que o Batuque está demais. Um abraço. Mas o Maína está cadenciado o Batuque, se botar um surdo de segunda, a Luciana sabe disso, botar um surdo de segunda aí dá para... Não é? Está na cadeia do sentimento aí. Pronto, já está fechou, começou a nossa semana de ar, muito bem, com samba cadenciado. Uma mística de abertura aí, é o bom som de uma obra de residência, né? Mas é isso, acho que é isso também para a gente lembrar que, né, assim, dos Batuques que a gente faz presencialmente, isso também, né, vale lembrar isso, né, a Renata falou disso aqui, assim, na Semana do IA, é marcada não só pelas atividades de debate, de comunicação das pesquisas, dos trabalhos de extensão, mas também pela integração, né, e acho que a gente mantém na memória, mantém firme e rico na memória, que daqui a pouco, certamente, a gente vai estar se reconectando a esses ambientes presenciais e dessas trocas todas que vão muito além das questões de conteúdo, né, sem dúvida. gente, acho que eu vou rapidamente aqui fazer um exercício de passar a programação, assim, meio por alto para todo mundo, para a gente deixar isso registrado também, e em seguida a gente já tem uma primeira atividade, né, com o professor Andrés que está aqui também, e a gente vai migrar de link daqui a pouco, mas rapidamente, só para passar para todos e todas, assim, a gente iniciou a Semana do IA, ela tem, ela vai de hoje, né, segunda-feira, até quarta-feira, né, começamos hoje, dia 30 de agosto, né, com essa mesa de abertura, em seguida, agora, logo na sequência, a gente vai ter uma roda de conversa em estado de gestão, né, com participantes, né, o convidado Vinícius Tinoco, que é da Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado do Rio, o professor Andrés Del Rio, e eu, o professor José Renato, ambos do DGP. Hoje ainda, né, hoje é o dia das atividades do curso de políticas públicas, né, então à noite a gente vai ter uma mesa de debate sobre homicídios contra adolescentes no Rio de Janeiro, né, organizado e com a mediação do professor André Rodrigues, que está aqui conosco, que é chefe do DGP, e com os convidados Leandro Marinho, da UERJ, Marcele Frossad, também da UERJ, e André Luiz Soares, da UFRJ. Essa atividade, ela vai ser transmitida pelo canal do YouTube do IEA Eventos. Os links, como a André falou, dessas atividades de hoje, já estão disponíveis no site. para amanhã as atividades, amanhã de manhã, a gente disponibiliza os links das atividades de amanhã também. Então, amanhã, terça-feira, dia 31 de agosto, né, o dia das atividades do curso de pedagogia. Então, a gente tem as 14h30, das 14h30 às 16h30, a primeira atividade, estudando na pandemia, relatos autoetnográficos de alunas de licenciatura. O participante, a proponente da atividade, a professora Andréa Pavão, do DED. Às cinco horas, a gente tem duas atividades concomitantes, né, então elas vão acontecer ao mesmo tempo, das 17h às 19h, né, a primeira atividade é a identificação precoce dos atrasos de desenvolvimento infantil, proposta pela professora Deise Serra, também do DED. E no mesmo horário, outra atividade, uma roda de conversa, implicações da relação entre BNC formação e a BNCC, proposta pelo professor Cláudio Fernando da Costa. E à noite, a gente vai ter uma mesa de debate, também transmitida ao vivo pelo canal IAR Eventos, né, cujo tema é BNC formação e implicações para a pedagogia, né, que tem a mediação da professora Clarissa Craveiro e do professor William Ribeiro, os dois do DED, e que tem como convidada a professora Lisete Jaen, da Faculdade de Educação da UF. No último dia do nosso evento, né, assim, a gente vai na quarta-feira, dia 1º de setembro, o dia das atividades do curso de geografia. A gente vai ter uma maratona de cartografia escolar, como na parte da tarde, com a professora Mônica e a professora Iomara coordenando as atividades, né. Às três horas, a gente tem uma oficina de cartografia escolar, atividade Atlas de São Gonçalo, mediada pela professora Mônica e pela professora Iomara, ambas do DGP, e que traz como convidada a Isabela Abib, da UERJ, da Faculdade da FFP da UERJ. Às dezesseis horas, logo na sequência, né, também nessa, no contexto dessa oficina de cartografia escolar, a gente vai ter a apresentação de trabalho de alunos, assim, com os alunos do segundo período apresentando os trabalhos da disciplina de cartografia, né, da professora Mônica. E, na sequência, logo em seguida, às 17 horas, né, uma atividade chamada Cartografia Tátil, que também conta com a mediação da professora Mônica Richter e da professora Iomara Souza, e que tem como convidado o Robson Lopes Jr. do IBC. Essa atividade vai ser transmitida também ao vivo pelo canal do IEA Eventos no YouTube. E, por fim, encerrando a nossa programação, a gente tem das 19 às 21 horas a atividade, né, Migrações na Escala Nacional e Internacional, uma discussão sobre o trabalho qualificado imigrante e sobre os refugiados. É proposta e mediada pela professora Eliane Melara e pelo professor Micael Chetri, ambos do DGP, e que traz como convidadas a Joyce de Oliveira Santos Domenicone, da Unicamp, e a Daniela Florencio da Silva, da Federal de Pernambuco. Encerrando aí as atividades da nossa Semana do IEA, retratando como bem pontuou o André, uma pequena dimensão da enorme diversidade e variedades de temas de estudo e pesquisa que a gente tem no Instituto. Em três dias é um pouquinho do que a gente pode dar de aperitivo para vocês, para quem está chegando no Instituto, para quem é de fora conhecer um pouquinho da nossa realidade, dos trabalhos que a gente tem desenvolvido por aqui. No mais, eu acho que é isso. A gente, novamente, para caso alguém não tenha pegado o link para certificados, eu coloquei no chat aqui agora, as atividades todas vão ser certificadas, todas as atividades vão circular link para certificados no chat, seja nessas modalidades via Google Meet ou via o canal do YouTube. Isso é importante para os estudantes e para todo mundo que precisar de certificação para atividades complementares e outras finalidades. Ótimo, já temos aqui para quem quiser migrar imediatamente de uma sala para outra, sair dessa sala, só bater na porta da sala do lado que a gente já vai estar ali esperando todo mundo que puder e quiser participar com a gente nessa atividade, essa roda de conversa sobre estado e gestão que começa daqui dois minutinhos. Então, agradecer imensamente a todos e todas que estiveram aqui conosco nessa abertura e que a gente tenha uma ótima semana do IAR 2021. Obrigado, pessoal. Um abraço, boa tarde para todo mundo e vamos para a próxima atividade. Falou, boa tarde, valeu. Boa tarde, gente. Aproveitem a semana.